O verde, o branco, o vermelho é a cor do meu vício Todo amor que eu sinto contigo, eu vou passar pro meu filho O resto da minha vida estarei contigo A mim não importa, perder ou perderá Se o homem ainda joga, a paz já tá lá A minha vida é a paz já tá lá, a paz já tá lá O que é o nosso pecado?